Fala, Tanaka! E começou mais um resumão do Japão, eita, bicho! Eita, Tanaka! E vamos começar aqui com o principal dado que todo mundo estava esperando para poder começar a movimentar suas peças novamente, que foi o payroll, que é o dado de emprego lá nos Estados Unidos. E que feliz barra, infelizmente, veio muito mais forte do que o mercado estava esperando. No último payroll, antes desse, o desemprego, de fato, havia aumentado, o emprego caído. Agora foi exatamente o contrário. O payroll atingiu 199 mil novos empregos, enquanto o mercado estava esperando mais ou menos 185 mil novos empregos. A gente está em tendência de baixa, obviamente, tirando esse último dado, mas a economia americana está muito diferente do que várias pessoas esperavam. E aí a gente sabe que essa dicotomia entre emprego alto versus inflação é um negócio muito difícil de entender, barra, e explicar por quê? Porque quanto mais emprego, teoricamente seria lindo e maravilhoso, né? Mas como a inflação está muito forte, a parte de quando está mais forte o emprego aqui, a gente sabe que a inflação não vai arrefecer. E por isso, talvez, vai ter que jogar um balde de água fria. Assim como várias notícias foram dadas, que foi um balde de água fria para essa política dos Estados Unidos sem começar a cortar os juros por lá. É bem improvável que isso aconteça no curto prazo, ainda mais com um dado de emprego tão forte quanto esse. E a gente sabe que a taxa de juros nos Estados Unidos mais alta por mais tempo quer dizer que o dinheiro fica represado ainda lá nos Estados Unidos, porque os gringos, ao invés de investir em países menorzinhos como o Brasil e vários outros também, eles acabam deixando o dinheiro no Tesouro Direto Americano lá nos Estados Unidos, que está com uma rentabilidade linda, maravilhosa lá para os gringos, principalmente, que é o título mais seguro do mundo ainda. Então, acontece que é ruim para todo mundo, né? E fora isso também, pequenos comerciantes, novinhos, os gringos, dificilmente conseguem prosperar com taxa de juros alta, né? Tanto aqui no Brasil, como nos Estados Unidos, como no mundo todo também. E aí as grandes, normalmente, vão fazendo compras, vão fazendo aquisições, e acaba sufocando os menores e concentrando cada vez mais a renda e também a concorrência. E uma coisa boa aqui para o Brasilzão, velho, é que o PIB subiu japonesicamente, mas subiu. O pessoal nem acreditava que o PIB subiria e, de fato, subiu. Só que todo mundo está questionando a qualidade do crescimento desse PIB. E muitos encaram que em 2024, por exemplo, é bem provável que o PIB recue. Só que o Lulão está falando que quer o PIBão. Está querendo um PIB gigante, mas a gente sabe que hoje, nesse PIB que saiu agora, a gente teve, em média, nesse ano de 2003, um investimento de 16,6%. Só que o ideal para um crescimento mais de longo prazo, quase 5 anos, são mais de 25%. Então, a gente está bastante longe desse processo de maior investimento aqui no Brasil para que o Brasil continue crescendo o PIB. Então, muitos estão acreditando que não foi com tão qualidade esse PIB. Então, apesar dessa boa notícia, muita gente está questionando essa qualidade desse PIB. Inclusive, em 2024, estão prevendo um crescimento de 1,5%, segundo o relatório Focus, que saiu nessa segunda-feira. E uma coisa legal de você fazer, está na cão aí também, do outro lado, é escrever aí Banco Central Focus. Você se inscreve na newsletter dele, sai toda segunda-feira. O dado dos economistas de todo o mercado, um compiladão também. Trazem um compiladão de taxa Selic, câmbio, PIB e inflação. Então, é bastante legal você ir acompanhando essas métricas. É totalmente de graça também. E só uma fofoquinha interna também que está rolando no PT, é que a Glaise Hoffman deu uma criticada de leve no Haddad. Só que o Haddad foi lá e respondeu. Falou, Glaise, não é déficit e faz o país crescer. Porque na cabeça da Glaisinha, é só ficar gastando igual uma vaca doida que o país cresce. E a gente sabe que não é assim. Mas a cabeça da cabeção da Glaise Hoffman é assim. E o Haddad foi lá, defendeu essa posição que o país não pode ter só déficit para o país crescer. Senão seria infinito. Você vai gerando dívida do governo, vai gastando mais. Vai gerando dívida, vai gastando mais e o país cresceria lindamente. O que não acontece na prática. Fala em Haddad. Ele já voltou da Alemanha, todo serelepe, malutão, tentando liberar logo a MP 1885, que é conhecida como MP da subvenção. Subvenção, para quem não sabe, são basicamente estímulos fiscais. E vai ser, de fato, uma MP que é muito importante para o governo conseguir zerar o déficit fiscal em 2024. Mas, na prática, vai ser desgraceira total. Segundo eles, é para simplificar todo esse esquema tributário, que é bem complicado, de fato. Inclusive, é um bagulho muito difícil de entender a SMP. E por isso que muita gente ainda está precisando de mais prazo para entender como funciona. Mas, na regra, Brasil, imagina que você tem uma padaria, Brasil. E para você conseguir expandir para a cidade do lado, você precisa de um subsídio de governo, um incentivo para você e para outras cidades. Não faz nenhum sentido você expandir a sua operação. Aí o governo vai lá e faz subsídio de investimento, por exemplo. E aí você vai para a cidade e começa a crescer. E aí é importante para o governo esse crescimento. Por quê? Porque ele vai pagar mais imposto também no futuro. Vai gerar mais empregos. Enfim, é todo um benefício lindo, maravilhoso. E isso pode trazer para o governo R$ 137 bilhões. E essa medida vai acabar com várias isenções fiscais que os empresários têm, principalmente em relação à ICMS. E aí, Brasil, que mora o perigo. Porque se os empresários tiverem que pagar mais imposto, obviamente isso vai ser repassado para nós. E sempre é no nosso. Então, não necessariamente essa medida, apesar do governo arrecadar mais, vai ser bom para a população e principalmente para nós, mais pobres e meros mortais. E aí, Brasil, tem outra questão também que sempre acontece por aqui. Essa MP ou essa aprovação da SMP já tem sido condicionada a vários, Brasil. Liberações de dinheirinhos ali, a cargo de novo. E é o que sempre acontece na política. Daqui a pouco, se liberarem qualquer tricotico aqui, vocês vão ver essa medida provisória sendo passada ali no Congresso. Agora, no mundo das ações, eu achei a grande estrelinha da vez foi Sabesp. Foi aprovada na Alesp, que deu aquela confusão maluca. Inclusive, tem gente em empresa. Inclusive, o que aconteceu foi que passaram agora essa aprovação da privatização da Sabesp. E segundo o JP Morgan, isso aí vai reduzir pelo menos em 5 anos o 100%. A tal da universalização do saneamento básico aqui em São Paulo. Então, Brasil, é um negócio que vai ser muito bom para a população. Não vejo esse negócio de, ai, meu Deus, de sair da terra, por que não privatizar? Muita gente fala que não é bom privatizar, mas por que não seria bom privatizar? No caso, a Sabesp, tem muita gente que não tem nem noção do que fala e acaba atrasando toda a bagaça toda. Mas, dessa vez, não foi possível. Uma das principais alegações de sempre de ter uma empresa privada que não presta um bom serviço é o tal de cabide de emprego, servir de moeda de troca e, além de tudo, também desse ganho operacional, que acho que é um dos principais fatos, junto com o cabide de emprego. Aproximadamente 30%, segundo o Banco Mundial, da Sabesp não é necessária para poder produzir a mesma coisa de hoje. Então, você corta 30% da folha salarial e consegue utilizar esses recursos para poder conseguir crescer mais rápido essa parte de saneamento básico em São Paulo. Tem muitos lugares que, infelizmente, ainda não tem esse bem tão precioso da gente, que é o saneamento básico. Porque eu sei que quase ninguém dá importância, mas se tem ideia para onde vai o seu toletão, depois você faz o flau, aí não tem. Então, você dá um flau aí na sua casa, ele some e está tudo certo. Muita gente não tem essa mágica que some. Então, essa privatização da Sabesp vai ser muito importante, sim, e vai ser feita através de um follow-on. Então, vão emitir novas ações, o governo vai continuar sócio, mas quem vai ser majoritário vai ser quem comprar agora a Sabesp. E as ações, várias casas de análise ainda estão recomendando compra da Sabesp, podendo chegar a 80%, 100%. Tem vários relatórios. Só botar no Google aí para vocês estudarem aí se vale a pena ou não pegar essa onda de privatização da Sabesp. Continuando nas ações, aconteceu um negócio muito o Biruleibe agora com as ações da Petrobras, e não necessariamente sempre vai ser bom na ponta final. Explico para vocês. Porque agora é o contrário. O preço de paridade internacional do diesel, por exemplo, está maior agora do que o praticado aqui no Brasil. Então, quando está o Brent, por exemplo, citando a gasolina, o petróleo, mais alto lá em cima, a Petrobras não repassa, você fica felizão. Mas e agora, quando lá fora está mais barato e aqui no Brasil ainda continua mais caro, hein? Aí o bagulho fica doido, né? Por isso que é uma faca de dois gumes esse negócio de você não acompanhar um preço internacional ou qualquer outro preço que todo mundo pratica, por exemplo, que pode ter essas disparidades. E horas vão ser para o bem e horas vão ser para o mal. O que havia acontecido até então é que a gente tinha ali um tal benefício. Lá em fora estava bonzão, né? Está muito cara que a gente continuava ainda tendo um menor preço. Para a Petrobras é sempre ruim, mas aí está na mão agora do acionista querer investir ou não em Petrobras. Lembrando que é uma estatal ainda. E aí fica no risco, né? A ação pode subir muito. Como o BTG acredita que a ação vai subir ainda. Colocar, inclusive, lá para vocês, o grupo do Investir e Cossar, no WhatsApp e no Telegram, esse relatório falando sobre Petrobras. Eles acreditam se o Brent continuar na faixa dos 70, Petrobras ainda vai continuar entregando bons resultados, né? E essa semana começou a passar, Brasil. É a temporada em obras do Faria Limale Show, que é o tal show do japonês, junto com a Monet, junto com a EKI. A gente trouxe o Ivan, que é gestor do Fundo Ártica Brasil. Ele falou de quatro ações muito topzera. Falou sobre Pomo Multilaser, Porto Seguro, que eu acho que vocês deveriam ver Porto Seguro. E a tese dele também é sobre caixa, seguridade, principalmente para quem gosta de dividendo. É tintim por tintim. Vou deixar o vídeo aqui na descrição também. Final de semana, Japão. Semana tem o evento dos eventos, sempre acontece, que é a super quarta. Tanto aqui no Brasil, quanto nos Estados Unidos, vão ter as decisões dos bancos centrais sobre o futuro da taxa de juros. E o futuro, basicamente, está bem dado, né? Nos Estados Unidos deve manter. E aqui a gente deve ter um corte de mais ou menos meio pontos percentuais novamente, ou 50 base points, como o pessoal da Faria Limala gosta de falar. Então, a gente vai ter mais ou menos o filme já terene e preparado. O que a gente tem que observar sempre é o pós, né? As sinalizações, principalmente as que vêm na ata. Que isso que os gestores ficam de olho, os economistas ficam de olho, para decidir para onde vai o dinheiro dos caras. E aí, acredito eu que aqui no Brasil vai continuar ainda esse corte. E lá nos Estados Unidos também deve ser mantido até que a inflação arrefeça, de fato, né? Alguns 3, 4, 5, 6 meses consecutivos para o Banco Central lá dos Estados Unidos pelo menos começar a baixar a taxa de juros por lá. Então, no primeiro semestre do ano que vem, ainda acredito que vai continuar de lado a taxa de juros nos Estados Unidos. E aqui a gente tem a projeção foco de terminar o ano de 2024 a 9 e 25. Tem muita coisa para acontecer. Agora o mercado de ação vai começar a dar uma paradinha, entre aspas, porque não tem tanta novidade assim. Já o Congresso já para e só volta daqui 250 e 10 anos depois do Carnaval e quando eles estiverem com marquinhas de biquíni, um mamilo frito no sol, que é assim que acontece sempre. Então, vai ter um período mais tranquilo, entre aspas, aí. E a gente fica à espera desses dados da super quarta para a gente. E vai ter o dado da inflação aqui do Brasil também, que é muito importante para você montar posições de renda fixa, principalmente. E se você precisar de ajuda do Japão, vai estar aqui um link abaixo. Quer ajuda com a assessoria? Minha equipe troca uma ideia. É muito importante esse final de ano a gente já assentar para ver como vai ser o próximo ano. Não necessariamente você precisa investir agora no final do ano, mas ter noção de como vai ser o seu ano de 2024. Minha equipe vai estar lá à disposição. É 0800, é na faixa. Então, troca uma ideia lá com o pessoal. Chama aqui embaixo, que é a Vlau. Então, é isso aí, criançada. Beijinho no frio, chão de vocês. Minha delinez, minha barra, investindo, gostado, gostado.